O presidente Bolsonaro frequentemente desrespeita a Constituição Brasileira, quando defende a ditadura, quando defende torturadores, quando desrespeita minorias, quando defende a homofobia. Agora ele chegou no limite. Apelar, através do repasse do seu WhatsApp pessoal, a defesa de uma grande manifestação em 15 de março, pelo fechamento do Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal, é de fato defender a ditadura. E isso ele está fazendo, desrespeitando aquilo que ele jurou colocando a mão na Constituição Brasileira. Nós não podemos admitir e vamos tomar atitudes. Já conversamos com o presidente Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, para que tome a iniciativa. Estamos conversando com vários partidos, não só de oposição, mas partidos que defendem a democracia e a República Brasileira. Não vamos admitir que ele faça esse tipo de movimento e vamos tomar todas as providências legais e políticas para que a democracia e a República sejam respeitadas.